Música Benfica Pavlides Estava com sede Estava com fome o grego Servido pelo truque da magia Dr. Coglo A balada do golo É do Benfica GOOOOOOOL Marca para os líderes Apareceu na cara de Tomé Sousa Depois Ricardo Pinheiro de mais um lanço de gênio de Haktur Koglu Apareceu o mágico pequenino da Turquia Haktur Koglu a conseguir ganhar espaço já junto à linha final Lado esquerdo puxa para dentro Criar cruzamento o resteiro já para a pequena área do boavista Onde apareceu o grego subtilmente com o pé direito A encostar para o fundo das redes Para Florentino, este para Pavlidis Pavlidis a abrir do lado esquerdo para Carreiras Vai transportar para a frente do Galego Já levantou a cabeça Encara o adversário e meteu atrás para Haktur Koglu Convida para dançar Pedro Gomes Mete mais ao meio Koglu Vai calibrar, chutar, rasteiro Golado Bem Fica Koglu Que tiro Acendeu-lhe o rastilho A bomba Reventou no fundo da baliza de Tobé Souza A mão na redemar como aí fica Gol Coxo Coço Também a ele a ganhar uma nova vida Também a ele a mostrar aquilo que sabe fazer melhor puxou o pé direito atrás e defendeu um remate violentíssimo para o fundo da baliza do Boa Vista, Ricardo Um míssil rasteiro, podemos assim chamar até porque Orkhan Cox não esteve com meias medidas armou o remate como bem disseste rasteiro e bateu no posto direito da baliza de Tomé Sousa bem se esticou o guarda-redes e é grande atenção, 1,90 Leandro Barreiro para Otamendi quando o Bruno Laje com as mãos e certamente a gritar pedia calma aos seus jogadores, está a vencer por 2-0 António Silva, com um tampaio na frente para a desmarcação de Artur Cabral, vai com o Namaes atrapalha-se o Nijoliano atira o golo a bola revém do Benfica Artur Cabral o patinho feio quando se transforma em cisne, a história é sempre mais bonita golool uma última explosão de alegria no estádio do Messa com o Artur Cabral a vestir a pele do protagonista e a chegar ao golo na temporada 24-25 Ricardo Bilheiro e acabou por celebrar com a fusão com Prestiani a fazer lembrar os tempos do Dragon Ball muito aplaudido pelas centenas de adeptos do Benfica acarinhado por toda a equipa encarnada em campo está em altas Artur Cabral ele que beneficiou do complicador de Bruno Onia Maiechi ele que foi herói na passada jornada na Amadora marcou para os achadores E aí o as 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 考endas des E aí